Hoje nós vamos falar do método favorito do momento para perder peso, remédios para emagrecer. Mais especificamente, o Zenpik. Será que funciona mesmo? Você realmente vai emagrecer? Tem algum risco para a saúde? Você deve pedir para o seu médico? Quando você deve pedir para o seu médico te receitar? Fica até o final porque eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre o Zenpik. Pontos positivos, pontos negativos. Vem comigo. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Thaisa Leal. Já chega dando um like porque esse vídeo é polêmico, é de uma informação muito valiosa e importante. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E ativa o sininho, tá? Ativa o sininho para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo. Antes de te contar tudo, eu já quero dizer que provavelmente você está esperando que eu vá falar mal do Zenpik. Que eu vá falar que é horrível e tudo porque eu sou nutricionista, falo muito de alimentação saudável, de emagrecimento saudável. Mas não é bem isso. Na verdade, eu quero muito hoje te falar tudo que você pode esperar para que você esteja realmente preparada. E para que você não se frustre, talvez, depois. E claro, existe um grupo de pessoas que tem uma indicação maior, que pode ser mais interessante. Mas ainda assim, precisa estar muito consciente de como vai ser a sua experiência utilizando esse medicamento. Me conta aqui, você já tomou remédio para emagrecer, o Zenpik ou algum outro? Me conta suas experiências aqui nos comentários. Esse é um ambiente livre de julgamentos, não se preocupe. Eu realmente quero muito aprender mais sobre isso, sobre as experiências que vocês tiveram. E que aqui nos comentários seja realmente uma troca, um apoio entre todos nós. De fato, a gente tem buscado muito por um resultado rápido, imediato, acelerado. Então, buscas por chá que emagrece, alimento que emagrece, o remédio para emagrecer rápido. Vem aumentando cada vez mais. E essa rapidez que a gente quer é legítima. Tudo bem. Porque a gente realmente está ansioso e com pressa para olhar no espelho e se sentir bem. Para ver resultado, para ver a nossa saúde melhorar. É normal a gente querer essa pressa. Mas o problema é, a que custo você vai conseguir isso? Será que você vai fazer coisas que vão prejudicar a sua saúde? Eu já até mostrei aqui diferentes casos de pessoas que comem quase nada, ficam fracas, que caem cabelo, que ficam doentes, né? Com alguma deficiência nutricional e depois é difícil de recuperar. Ou até mesmo, muitas vezes a gente vai tentando essas coisas milagrosas e que só nos frustram. Porque, no final das contas, não vai emagrecer. Não tem um alimento que sozinho vai emagrecer alguém. Não tem um chá que vai emagrecer alguém. E cada vez a gente fica, nossa, não deu certo. E vai desanimando, desanimando, desanimando. E eu posso provar que as pessoas têm buscado mais sobre isso. Quando você vê as pesquisas com a palavra emagrecer no Google, nos últimos dias, a gente tem ali em primeiro lugar o Zempic Natural, probióticos para emagrecer, remédio para emagrecer rápido, caseiro, como emagrecer em uma semana. Então, né, a gente tem que pensar, nossa, se você ganhou esse peso em 5, 10, 20, 30 anos, por que você quer perder ele todo em uma semana? Então, às vezes, também essas expectativas, elas não estão alinhadas, né? É possível você emagrecer, mas será que em uma semana, seu corpo tem essa capacidade? E essas tantas tentativas frustradas, muitas vezes, falam, putz, só tem uma solução para mim. É o remédio. Só o remédio, provavelmente, vai me emagrecer, porque eu tentei fazer dieta, eu tentei fazer atividade física, muitas vezes, errado. Então, óbvio que não vai dar certo. Mas falam, nossa, para mim, só vai ser o remédio. E vamos entender como é que é o mecanismo do Zempic e de alguns outros medicamentos para emagrecer. O Zempic, de fato, foi considerado algo revolucionário para tratamento da diabetes e também para tratamento da obesidade. Não é à toa que a empresa farmacêutica que criou o Zempic se tornou a empresa mais valiosa de toda a Europa, superando o grupo da Louis Vuitton. Sabe essa marca de luxo? Mas para você ter noção, o grupo da Louis Vuitton, só no primeiro trimestre desse ano, faturou bilhões. E tem as marcas como Dior, Fendi, Givenchy, Shandong, Moe Shandong. O que mais? Tiffany, da joalheria. Ou seja, são mais de 20, 30 marcas de luxo. Essa farmacêutica, por conta do Zempic, se tornou mais valiosa até. Que é essa empresa de marcas de luxo. Isso é muito surreal. O Zempic age no sistema nervoso, fazendo com que a gente se sinta mais saciado, com menos apetite e, inclusive, retarda o esvaziamento gástrico. Ou seja, você tem menos apetite e a comida fica mais tempo ali no estômago, você fica se sentindo mais cheia, sem vontade de comer. Ou seja, no final das contas, você acaba comendo menos. E antes de te falar todos os pontos que eu quero trazer aqui hoje, eu quero te perguntar. Há quantos anos você está tentando emagrecer rápido? Essa frase, ela é sensacional, porque muitas vezes a gente está atrás de métodos, né? Como eu falei, o chá, o alimento, a receita, a dieta, o exercício específico que vai secar a barriga, ou até mesmo o medicamento, para emagrecer rápido. E no final das contas, nós estamos há anos tentando emagrecer rápido. E o nosso peso não diminui. Pelo contrário, muitas vezes só aumenta. O famoso efeito sanfona. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Será que realmente o problema das pessoas, a dificuldade de emagrecimento, é porque ela deveria comer menos? Muitas vezes não é sobre comer menos. A gente tem essa crença de que para fazer dieta, para emagrecer, tem que ficar com fome e reduzir a quantidade de calorias a quase nada. Mas isso é uma mentira. Se você me acompanha aqui há algum tempo, você já viu o tamanho dos meus pratos? E, bom, eu não ganho peso. Pelo contrário, eu venho até perdendo peso. Não é sobre comer menos. É sobre comer certo. Então, eu tenho um pouco medo do quanto esse medicamento, ele estimula a crença de que a gente deve comer menos para emagrecer. E o que pode acontecer, é a mesma coisa com qualquer dieta super restrita que você tenha feito. Você vai tomar o medicamento. Você parou de tomar o medicamento. Automaticamente, todo aquele efeito de reduzir a fome e tudo mais, acaba. Se você volta a se alimentar da forma que você se alimentava antes, você vai ganhar tudo novamente. Ou seja, é um medicamento caro. Você paga ali mais de mil reais em uma embalagem, né? Porque é uma aplicação, uma injeção. Muitas vezes se torna insustentável também você passar uma vida inteira bancando isso ou nem seria saudável. Parou de tomar, você volta a se sentir como antes, com uma fome normal. Que cá entre nós, ter fome não é um problema. Ter fome é normal. Inclusive, eu tô ficando com uma fominha agora que tá perto do almoço. Já são meio dia. E ter fome é fisiológico. O seu corpo falando, ei, tá na hora de comer, você não me deu nutriente suficiente pra que eu esteja com energia. Eu preciso que você coma pra me dar energia. Pensa que nós somos uma máquina. Como se fosse um carro. O carro precisa do álcool, da gasolina, da eletricidade pra funcionar. E nós precisamos do alimento. Então, sentir fome é algo normal. Mas, de fato, você injeta esse remédio, utiliza por um tempo, diminui o apetite, emagrece. Parou de utilizar, de injetar esse medicamento, toda aquela inibição da fome desaparece. Então, com ou sem acompanhamento e orientação médica, isso é algo que você precisa estar ciente pra que esteja preparado pra isso. A chavinha na cabeça precisa estar virada sobre a importância de melhorar a alimentação, de praticar a atividade física, melhorar a mentalidade. Porque, se você simplesmente voltar aos hábitos anteriores, você vai ganhar novamente. E digo mais, é altíssimo o número de pessoas que tem o reganho de peso em poucas semanas ou meses. E pior, muitas vezes até pra mais do que ela tinha anteriormente. Então, você precisa estar ciente disso agora. Caso você vá tomar remédio ou não. Ele não trata a causa do problema. É uma maquiagem, sabe? É como se você tapasse o sol com a peneira. Teve uma aluna da plataforma Minha Melhor Versão que compartilhou a história dela com o medicamento. A gente teve uma mentoria onde todo mundo compartilhou. Tiveram pessoas com experiências bacanas, outras não. E eu vou contando isso melhor aqui ao longo do vídeo. Mas ela, a Thaís, me disse, olha, eu tava dentro com uma faixa de peso adequada, tinha 60 quilos, poderia melhorar a minha composição corporal, né? Tava um pouco inchadinha, poderia dar uma secada. E eu tive indicação médica. O médico falou, ah, você tem indicação, vamos tomar. Ela teve uma experiência muito ruim. Porque além de tirar muito a fome, o que fez com que ela não comesse nada, ela se sentia fraca, não conseguia trabalhar. Porque pensa, comer pouco é você não ter energia pras coisas normais do dia a dia. Ela não conseguia, inclusive, treinar direito. Até no final das contas, ela perdeu peso. Mas ela perdeu muito desse peso de massa muscular. Porque ela não deu os nutrientes que o corpo precisava pra manter e ganhar massa muscular. E nem conseguia treinar direito porque não tinha força. E é o treinamento que ajuda também a ganhar massa muscular. Ela relatou isso. E o que eu achei mais interessante, que me chamou a atenção, foi o quanto ela repetiu, eu tinha indicação médica. E eu fiquei com uma sensação tão estranha. E desde então, isso tá até martelando na minha cabeça. Eu não sei te dizer exatamente o que eu pensei na hora, mas eu tenho indicação médica. O que é ter indicação médica? Ela era uma pessoa dentro de uma faixa de peso adequada, que queria melhorar um pouco a composição corporal. E o que eu vejo de muitos profissionais que eu acompanho, que eu gosto bastante do trabalho, que eu concordo com a conduta, é que a indicação médica maior é quando a pessoa tem realmente obesidade associada a muitos problemas metabólicos. Como, por exemplo, tá ali já pré-diabético, colesterol muito alto, com risco de algum problema cardiovascular. E que essa pessoa precisa perder peso, sim, com os hábitos saudáveis de alimentação, treino. Mas ela precisa de uma perda de peso até mais rápida pra que ela consiga desfazer e se afastar o mais rápido possível de todas essas questões de saúde, de todo esse risco que tem na vida da pessoa. É um risco iminente, vamos dizer assim. Então, o que é ter indicação médica? Eu vou deixar aqui no ar pra você. Um segundo problema, e inclusive essa mesma aluna relatou, foi que tem muito enjoo. Você já ouviu falar nisso? Realmente fica enjoado, passa mal, e muitas vezes essa falta de apetite vem desse enjoo. E ela relatou especificamente que ela criou até aversão e nenhuma vontade de comer aquelas coisas que ela sempre amou de besteira. Ela falou, podia estar na minha frente, porque eu não tinha vontade. Então, realmente, é uma coisa que chama muito a atenção de quem utiliza o fato de você ter um maior autocontrole sobre os alimentos, justamente porque reduz o apetite e aumenta esse enjoo. Mas ela me disse que quando parou de tomar o medicamento, até porque ela não conseguiu nem terminar, porque era muito ruim, muito mal estar, ela voltou a comer tudo aquilo. E o que a gente percebe com isso? O medicamento cria essa maquiagem no momento em que você está tomando, de você ter um autocontrole, mas não resolveu mais uma vez a raiz do problema, que é você criar um autocontrole, você sair do piloto automático, saber falar mais não, saber negociar a quantidade que você vai comer quando vai comer. Esse controle, né, o pilar cabeça não desenvolveu. Foi apenas algo momentâneo. Tá bom, Thaisa, mas tem casos que o Ozempic é bacana? Dá certo? Sim, vamos lá. Eu tive uma paciente que precisou tomar porque ela estava com várias alterações hormonais e achei muito interessante o uso do medicamento nesse caso. Porém, ela só começou a tomar quando ela foi na consulta comigo, quando ela começou a tratar a cabeça dela. Ou seja, ela não colocou todas as fichas do emagrecimento dela no medicamento. Ela começou a mudar os hábitos também. Inclusive, eu já estou atendendo ela há mais de um ano. E ela tomando com o acompanhamento, tomando ainda todos esses cuidados, e agora começou a desmamar. E ela teve um resultado muito bacana. E eu tenho certeza que ela vai conseguir manter esse resultado porque hoje a alimentação saudável se tornou algo normal da vida dela. Então, só vai dar certo quando você, de forma associada, muda seus hábitos. E também pode ser interessante, como eu disse, nos casos de pessoas com sobrepeso e obesidade, onde tem muitos problemas de saúde correlacionados e a perda de peso rápida, ela é importante para que consiga reverter esse quadro. Mas, eu vejo muitas pessoas magras tomando, com ou sem indicação. E isso tem estimulado muito essa distorção de imagem, essa busca por algo inatingível, até mesmo problemas com a alimentação e com o seu corpo. Distúrbios de alimentação, anorexia, bulimia e qualquer outra coisa do tipo. De fato, pessoas magras não têm uma indicação. E o perigo é, esse medicamento, ele vende de qualquer forma. Você não precisa necessariamente de uma receita. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso agora, porque eu posso estar agora já estimulando, né? Lucas. A gente vai decidir, se a gente vai cortar o nosso a parte. Mas, me preocupa, realmente, essa busca por um resultado imediato, por uma mudança do seu peso, sem, de fato, mudar seus hábitos. Mas a verdade é uma. Você só vai ter resultado e resultado definitivo melhorando a sua alimentação, praticando atividade física, trabalhando a sua mente. E me chama a atenção também que a gente tem hoje, no Brasil e no mundo, uma estimativa de crescimento do sobrepeso e da obesidade. A gente não tem nenhuma previsão de frear o crescimento do número de pessoas com excesso de peso, por mais que a Organização Mundial da Saúde e outras entidades estejam criando políticas e campanhas para que as pessoas se conscientizem. E, com o aumento do Ozempic, eu fiquei pensando, nossa, então se é fácil, emagrece rápido. Muita gente está conhecendo, a empresa cresceu tanto, por que a gente não freou, então, ainda, o sobrepeso e a obesidade? Óbvio que a gente precisaria de mais tempo com esse medicamento e mais utilizado por mais pessoas, né, por uma população grande, para que a gente veja uma diminuição da estatística. mas é basicamente isso. O reganho de peso, ele acaba sendo muito grande porque essas pessoas que utilizam não têm consciência, então, emagrecem e ganham de novo e muitas vezes é utilizado por pessoas magras. Infelizmente, é isso que tem acontecido. E digo mais, até quando a gente fala em cirurgia bariátrica que cresceu demais o número, né, de pessoas que fazem, o reganho de peso também é grande porque a pessoa, ela diminui o estômago dela para comer menos, mas, na verdade, ela não criou o hábito de comer certo e de fato comer menos é muito estranho. Você comia um volume grande de comida e no outro dia você estava fazendo a introdução de alimentação pós-cirurgia num copinho de café caldo de legume, caldo de legume coado, porque realmente não cabe um volume grande. Mas a pessoa não faz atividade física, então existe uma taxa de reganho, até mesmo quando você reduz o seu estômago muito grande. Para finalizar, eu quero contar uma história que aconteceu recentemente, algo que eu vi, na verdade, que me chamou muita atenção. Eu viajei para o Canadá e assim que eu cheguei, eu vi várias propagandas do Osimpique, né, pessoas felizes falando peça ao seu médico e no final, assim, saindo do aeroporto, pior, eu vi assim um banner gigantesco. Somente pergunte ao seu médico e tudo mais. E eu fiquei um pouco assustada com esse tipo de propaganda, com esse tipo de estímulo e me lembrou demais a crise dos opióides que ocorreu nos Estados Unidos, na verdade, que está ocorrendo nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, mas opióides são remédios para dor. A farmacêutica que criou, inclusive, tem um documentário sobre ele, os donos falaram, ah, a empresa está quebrando, vamos criar alguma coisa que vai vender muito, que é algo para dor. As pessoas estão o tempo inteiro tentando evitar a dor e obter mais prazer. Então, o remédio para dor é o que vai fazer a gente sair aqui do prejuízo. E eles criaram esse medicamento, mas começaram a fazer várias artimanhas para mostrar que ele não era viciante, não era tão viciante quanto, por exemplo, uma morfina. Ou seja, é tão efetivo quanto, mas não vicia. E burlaram um pouquinho alguns estudos, pelo que a gente vê ali no documentário. Fizeram um mascote super fofinho, né? Pegavam mulheres muito bonitas com esses mascotes para irem nos médicos apresentar, falavam para as pessoas peça para o seu médico. Enfim, virou uma crise nos Estados Unidos e pessoas muito viciadas, pessoas realmente perdendo as vidas por conta desse medicamento. E quando eu vi esse banner, eu lembrei demais desse documentário, eu lembrei demais dessa história. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, o que a gente vai descobrir, o quanto que esse medicamento vai evoluir, mas na foto, justamente tinha esse banner gigantesco, como você está vendo aqui a foto, né? Peça para o seu médico e embaixo estava lá a máquina de Coca-Cola com vários chips e snacks, bebidas açucaradas e para mim, na minha mentalidade, é aquilo. As pessoas querem continuar comendo, consumindo tudo aquilo que está ali embaixo, mas utilizando um remédio para emagrecer, para que consiga emagrecer sem de fato mudar algum hábito. E é o que tem acontecido, a gente está sofrendo uma pressão de um lado para se alimentar cada vez mal e uma pressão do outro lado de utilizar medicamentos para conseguir aquilo que a gente quer, que a gente poderia conseguir de uma forma natural, tendo um pouco mais de consciência sobre a importância de se cuidar. Porque, para mim, os valores estão super invertidos. Hoje, a gente se alimenta mal, é o normal se alimentar mal e de vez em quando a gente está de dieta. Ou seja, se alimenta mal e às vezes entra e sai de dieta. Enquanto, na verdade, o normal deveria ser se alimentar bem e eventualmente comer alguma besteira. Então, é isso. Acho que a gente vai encerrar de uma forma boa para ficar um alerta de você olhar bem para como está a sua alimentação, a sua atividade física, a sua hidratação, o seu sono, a sua cabeça. E é tudo isso que eu sempre prego aqui no canal, dentro da minha plataforma, com o método CK, que leva em consideração o ajuste de sono, exercício, cabeça, alimentação e hidratação. E estou aqui para o que vocês precisarem. Vou ler os comentários, quero muito escutar as histórias de vocês. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.